Aquele speak rapaziada é o mesmo pecal, passando pra avisar que dia 13 de outubro lá na boiler vai ter tanque versus museu Logo ele vai ficar de verdade, eu não vou tá batalhando, mas como, vários amigos batalhando Uma parada que como, que eu carrego como uma das minhas famílias também, tanque é brabo e é isso